Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte irmão, é o seguinte, hoje ainda não é a parada da polícia, a parada da polícia lá eu tenho que dar uma estudada para poder fazer aquela prova, tá ligado? O ruim é que eu não estou tendo tempo por causa dos outros vídeos, tá ligado? Eu estou botando em média uns 12 vídeos na semana, então tá rosto, porque não é só gravar né, é gravar e editar, postar, fazer capa, opar, os caralho 4, então eu vou esperar um tempinho, quando tiver um tempinho mesmo, tipo um dia tranquilo, eu vou pegar e tirar para ler as paradas tudo certinho e fazer a provinha lá mano, é porque eu tenho que fazer aquela provinha igual todo mundo né, tem que fazer igualzinho, Agora deixa eu pegar meu carro, meu carrito, mas isso não impede a gente fazer umas coisinhas não, não impede a gente fazer umas coisinhas lógico, tudo legal ali errado né mano, legal ali usado, eu tenho alguma arma? Não, não tenho nada de arma não, tá tranquilo, ih rapaz, estou parado, tenho um pouco de coisa ali, tenho que beber alguma coisa, deixa eu ver, coca, tenho coca, tenho marmitex, tranquilo, tranquilamente, comendo com um prato com a mão, Uma garrafa com a outra, vamos embora aqui, o que eu estou pensando em fazer mano, tem que parar de juntar, é, o que eu falei para vocês, a gente fica investigando os caras, tá ligado, então mano, tem um cara vendendo um taser mano, taser você sabe que é da polícia, tá ligado, eu estava querendo tipo, meter o caô nele, Ué né, o que que pega o carro? Ah não, é lá atrás, é lá atrás, é, meter o caô nele, pegar a informação dele e falar, ah não, tá tranquilo, não quero não, quer ver, ele está até aqui ó, barra anônimo, Olha lá, botei quero, olha lá, vendo taser, preço a negociar, eu falei que quero, tá ligado, eu vou pegar mais informação desse cara, e aí eu já passo a polícia, fi, assim, sei lá né, a gente pode virar até um detetive mano, tá ligado, virar um detetive, ficar verificando os caras, pá, vai saber mano, policial em uma hora normal, detetive na outra, tá louco, dá umas paradas assim mano, dá para fazer umas paradas assim, Agora só tem que ver esse cara aí tio, passei aqui no lavar rápido aqui, ainda que lavar um carrinho ali, agora sim o carrinho está limpo hein mano, ó, o que eu vou fazer? Vou trocar a roupa também né mano, vou botar o GPS, pronto, vou botar o GPS aqui, acho que eu vou ali lavar, vou aqui trocar de roupa, só que eu tenho que pegar o dinheiro no banco, vou pegar o dinheirinho no banco ali que já está ficando noite, mas tem que eu acho 24 horas, só tranquilo, ó, tem uns caras ali, aqueles caras de carro ali ó, tenho certeza que esses caras aí tudo mexem com coisa errada mano, sabe que eu dou um papo ali neles, vamos ver se a gente descobre alguma coisa mano, deixa eu retirar aqui uns, nossa eu tenho 6 mil só mano, tirar uns quinhentinho, só para a gente, nossa eu tenho multa para caralho para pagar velho, puta que pariu mano, ó o cara empurrando o carro dele ó, olha as ideias tio, vou botar meu carro ali, vou tentar entrosar com aquele cara ali mano, vamos ver se eles tem alguma coisa para vender, vamos ver se eles tem alguma coisa para vender, a gente já pega umas informaçãozinha tranquilamente, 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 ali ó, vamos chegar, tentar entrosar com esses caras aí né tio, tem que trocar a roupa né mano, essa porra não trocar de roupa tio, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, só passar, vamos fingir que a gente não tem nada a ver com eles, tá ligado, vamos pagar umas multinhas aqui, ó mas o o Victor lá, o Victor lá pegou aquele carro azul lá, pô, tinha tanto carro melhor que ele podia ter pego mano, portanto, 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 trabalhador lá, mas é diferente, pô, ninguém tinha, pô, é, sei lá, tem um cara me seguindo, não, aquele cara me seguindo, se liga, se liga ó, não muito mano, deixa eu ver, eu vou pra um lado ele vai vir atrás, eu sei que é foda, né, o carro, um carro super esportivo daquele, tá doido, imagina, é mano, ele é baseado, aquele carro é baseado, ele corre 400 proha, é, Aquele carro lá é uma imitação, corre R$800 por hora Só passo falando boa noite só pros caras Coinc, alguma coisa assim Como é que eles pegaram esse dinheiro todo? Será que eles vão meter a real? Eles vão falar que fez diamante, quer ver? Eles só tão olhando, tão desconfiado Tem um que é da hora, que é o VAMOS Tem ele ali até, pra comprar Esse carro aqui, quanto você pagou nele? Já que eu tava de olho lá na loja, tava querendo pegar um pra dar uma equipada Esse aqui eu paguei R$130,00 Esse aqui é o V2, lá na loja tem os dois modelos Mas você já comprou ele assim ou pegou normalzão lá na loja? Normalzão mano, mas na verdade aqui que eu coloquei nele foi só a película e a roda Ele até tem umas opções de... Ah, e esse Leaper que atrasa aqui no porta-malas Pode crer, pode crer, é um carro caro hein Ele até tem umas opções de saia pra botar e tal, mas eu não gostei Você é novo por aqui na cidade? Não, eu já tô aí desde que a cidade emancipou Pode crer, pode crer, é um belo carro Valeu aí irmão Valeu, valeu Esse cara aí ele tem dinheiro, ele tem muito tempo já pra ter pego esse carro, tá ligado? Então ele não tá mexendo com nada de legal não Mas aquele outro ali eu tô ligado, mas só que eu não posso ficar perguntando Porque senão vai dar muito na cara né mano Mas tá bom, depois a gente pergunta aquele outro ali tio Só fazendo uma checagem Aquele primeiro ali já não mexe com nada de legal Que dá tempo né, dá tempo pro cara pegar o carro daquele ali tranquilo né Bom, eu tô deduzindo isso né mano Vai que o cara faz as paradas Cheguei aqui na lojinha tranquilamente Vamos trocar de roupa que essa roupa aqui já tá gastada né mano Pô, tem que trocar de roupa né mano Pronto, pronto, tranquilo Botei uma jaquetinha mesmo chamativa Botei uma calça jeans, tá ligado? Vou deixar o mesmo tênis porque a gente tá sem grana ali na mão pra trocar Tranquilamente, poderia trocar o cabelo? Poderia né mano, esse cabelinho aqui não condiz com a nossa né mano Você tá ligado que esse cabelo aqui não condiz A gente vai ter que meter uma máquina nesse cabelo mano Então vambora ali passar uma máquina nesse cabelo Que infelizmente a gente vai ter que passar máquina zero tio Máquina zero não mano, que isso, fazer máquina zero não velho Passar pelo menos a um né, pra ficar um cabelinho ali que seja aceitável velho Deixa eu deixar aqui o carro Pá, vamos ver que o cabeleireiro pode fazer com nós mano Vamos mudar o visual também aqui do cabelinho Pá, tomara que seja o cabelinho top Não sei se botaram o cabelinho novo aqui Pá, vai irmão, vai irmão Ó, o cara ali passou o número O cara que tá querendo que eu coiso a taser mano Mas aí que tá tio, não tem como não irmão Ah, você tá louco passando alguma coisa? Cabelo Ó, zero Cara, parece um... Que que é isso mano? Olha esse cabelinho aqui no zero velho Que vossa que ficou cara É, acho que vai ter que deixar assim mano, o cabelinho raspado hein mano Vai ter que deixar o cabelo raspado por enquanto hein velho Que a aparência lá é outro nível né mano Com o cabelinho raspado mano Cabelinho raspado Espera crescer de novo aí a gente pega e troca tá ligado? Cabelinho raspadinho agora Tem que raspar o cabelo pra entrar na polícia, cês tão ligado mano Não tem o que fazer tio Vou meter a investigação Tô pensando em fazer o que mano? O ruim, o ruim é o seguinte A gente tem que pegar uma grana, tá ligado? Tá sem grana, tá sem grana ainda A gente ainda na EPM Então eu tô tentando... O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Vamos nessa direção aqui que a gente vai descobrindo velho Eu tava querendo pegar a investigação daquele cara ali Mas só que ele vai pegar meu número mano Ele quer que eu ligue? Ah, eu posso ligar pra ele com voz né Que isso, ó o semáforo mano Que isso, calma aí tio Eu posso ligar pro voz com aquele cara ali né mano Calma aí, calma aí Ó, ele passou o número dele ali né Nossa, eu tenho que trocar o... Deixa eu encostar o carro ali na frente ali Calma aí Se eu encostar aqui na frente eu vou ligar pro cara mano Vou tentar marcar um local pra gente se encontrar, tá ligado? Aí eu quero ver a parada do Taser com ele mano 0254 Ó, é esse número aqui, tá ligado? Ele que tá mandando ligar Então eu vou ligar, vamo lá Devagarzinho Atende porra Fala meu querido Fala aí irmão, tranquilo? Tranquilidade, tranquilo Você tava vendo a parada aí que eu tava querendo mano Num Taserzinho mano É, isso aí, isso aí Tô com uma peça aqui, você quer? Vai querer Mas quanto é que você tá querendo nesse Taser aí irmão? Então, tipo assim Não sei se aí você tá ligado Mas a parada é restrita dos PM Tô ligado, tô ligado Estrita dos PM Aí, mano Mas eu tô fazendo um precinho aí Seis mil cê leva, tá ligado? Seis mil irmão? Seis mil? Seis mil É então Mas é aquilo Brasil Uma Taser Ela vai ficar contigo aí Você não vai precisar matar ninguém Só pra dar um susto, entendeu? Tá legal, tá legal Não usa nenhum tipo de munição Então é um bagulho que vai ficar vitalício aí pra você Se você não perder, né? No caso Entendo Entendo Isso aí Ele dá uma ajuda Qualquer coisa eu te passo aqui o contato dele Aí se Caso Eu tô falando tipo assim Caso você Seja parado E perca o bagulho, entendeu? Tô ligado, tô ligado 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 Tranquilo 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 Eu tenho aqui 5, mano 5, aceita não? Pode ser Pode ser Pode ser E como é que a gente vai fazer você pra pegar essa parada? No pier? Então Pode ser então Pode ser no pier Demorou Vou lá então Valeu, valeu Vou te encontrar Nossa, velho Olha só o furo, irmão Agora que é o 500, mano Agora que é o 500 Eu tenho que achar um policial Falar isso pra ele, tá ligado? E vai arrancar uma campana lá, mano Mas tem que ser o policial Meu Deus, mano Aí você me quebra, tiozão Puta que pariu, velho Aí me quebrou pra caramba Olha agora Como é que eu vou pra lá, velho Meu pai do céu, mano Chamar aqui logo o mecânico Cadê, 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 cadê Cadê Vista de trabalhos Por favor, mecânico Por favor Não faço eu ter que ir a Que esse carro quebrado até Vou ter que ir até lá, mano Que esse carro quebrado Tomara que não tenha tomado multa, mano Mas é que É, mano Ninguém tá aceitando, velho Ninguém tá aceitando A gente vai com esse carro aqui mesmo Tá só com a traseira ruim ali Qualquer coisa eu explico pro policial o motivo, mano Bora lá, bora lá Meu Deus, tá saindo fumaça, mano Vou ter que deixar ali na praça Vou deixar ali na praça, tá ligado Aí eu chamo o mecânico ali, mano Meu pai do céu, velho Qual é, tiozão? Não bate de novo não, mano Deixa aqui, ó Veículo trancado, irmão Veículo trancado A gente vai a pé lá, velho A gente vai a pé e vai meter um louco, mano Poxa, aqui a gente já ganhou um ponto, tá ligado, velho? Mas eu tenho que falar diretamente com o capitão, mano Diretamente, tá ligado? Eu não sei nem se eles vão gostar do que eu tô fazendo isso ou não, mano Eu tô arriscando eu, mano, tá ligado? Porra Mas dá pra gente pegar o cara, mano Dá pra gente ir de a paisana, tá ligado? E pegar o cara Só que antes eu tenho que achar o policial Tá cheio de carro ali, acho que eles tão ali ainda Rapaz, tá umas armas flutuando aqui, velho Cadê, cadê, cadê? Não tem polícia aqui não, mano Pô, aí me quebrem, mano Não tem polícia Pô, cadê a polícia, velho? Ah, tá de sacanagem que não tem um policial agora, mano Pra não poder fazer a parada, tio Puta merda, velho Era o negócio certinho pra pegar o cara, mano Não tem mecânico também Como é que eu vou lá? Pô, eu queria ficar de longe, tá ligado? Só dando uma fitada, mano Só pra ver se o cara tava indo lá, velho Que merda, cara Já era, tio, já era Ia fazer uma parada na moral, não tem polícia, velho É denunciar um cara ali pros caros, mano Nossa, o cara acho que tá até grande, tá ligado? Só que não tem polícia, mano Aí me quebrou Aí vou ter que... Andar devagarinho, andar devagarinho Esses caras com esses carros aí, ó Tá tudo... Tá tudo 288, tá ligado? Esse aqui que é 288 Eu também não sei Só vem na minha cabeça e eu tô falando, velho Ô, hein, tiozão Não é mecânico, não, tiozão? Tá me olhando com essa cara de idiota aí Que merda, velho Quebrou, mano O cara daqui a pouco vai me ligar de volta Ou ele vai meter a mensagem ali, quer ver? Vou chamar o mecânico aqui de novo, vamos ver O cara mandou mensagem, mano Olha lá, mandou mensagem Aí, rapaz do T.I. você tá aqui no local? Espera aí que meu carro quebrou, mano Ah, não tem mecânico Não tem polícia O que que eu vou fazer? Ah, mano, o plano foi perfeito, mano Foi perfeito, cara Só que eu bati o carro Eu bati, não Bateram no meu caminho O caminhão bateu no meu carro E agora não tem polícia, cara Ô, agora o cara tá lá com a parada no flagrante, tá ligado? Poderia ajudar ali a polícia, mas e aí, mano, agora Não tem como, velho Chama os caras e os caras não vêm da polícia Chama o mecânico e o mecânico não vêm Agora eu não sei o que eu faço, velho Olha o carro com o mesmo Olha o carro bonito do cara, mano Achei que era o mesmo do meu só por causa da cor, tá ligado? Não é, não Chegando, não vem o cara aí Será que não é mecânico, não? Também não é mecânico Meu Deus do céu, cara Eu não vou mandar minha localização, né, mano Os caras passando aí Pá, tranquilo Nem enxerrando que é tu, tio Eu vou falar que não sou eu, não Não sou eu não, irmão Cometeu uma voz na moral, tá ligado? Não, uma voz nada a ver Não sou eu não, irmão Tá ligado, mano Esse cara, mano Não é com o que ele tá fazendo, não Ó, 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 ó Impossível que seja esse idiota, mano Quebrando tudo Deu pra ver o pé dele debaixo do carro, mano Vai ser dos Flintstones Você tá doido? É, cara Eu não sei o que eu vou fazer aqui, não, mano Queria fazer uma parada, eu não consegui A do Taser, mano O cara tá lá, tio Tá muito fácil, polícia Olha o cara me ligando Fala aí, irmão Oi, irmão Eu? Deixa eu te falar Você não quer que... Você não quer passar a localização aí pra mim, não? Porque eu acho que não tem mecânico na cidade, não Não sei Putz, mano Pode ser Acho que é, hein, mano Porque eu tô tentando chamar o mecânico e não aceita nenhum, mano É, então Acho que não tem mecânico aí na cidade Você acha um local bom Você acha um local bom aí, mano? Pertinho, tá ligado? Eu tô... Eu tô aqui na... Na parada de emprego aqui, tá ligado? Ah, tá, demorou então Você sabe essa linha do trem aí? Do outro lado da pista? Que tem uma construção gigante Sei, sei Então, então Me marca na construção lá A gente se encontra lá Demorou, demorou Eu tô indo lá Puta que pariu, mano E agora? Eu vou ficar de longe, mano, tá ligado? Vou deixar meu carro parado ali E eu vou ver esse cara chegando, mano Ele tá bem liso Parece aquela construção gigante ali, ó Mano, cadê? Mano, eu tô ouvindo sirene Cadê, velho? É SAMU, cara Eu não vou pra lá, né, mano Não tem como ir pra lá O cara deve tá armado, tá ligado? Eu meti o caô, mano Eu vou vazar Deixar esse cara aí, mano Eu vou passar de novo lá na polícia Qualquer coisa Qualquer coisinha eu deixo isso pra lá, mano Isso pra lá Fala que foi um trote Fala que perdeu dinheiro, tá ligado? Ó o águia ali, ó o águia ali, mano Ó o águia ali, mano Ó o águia tá aqui em cima, mano Vai, 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 vai Ó a polícia, polícia, polícia Aqui, 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 aqui Nossa, tem que ser com o tenente Eu não vou confiar nesses caras Tem um cara aqui, tá ligado? Impostor Então eu tenho que ser um tenente, mano Opa, senhores Opa, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu perguntar aos senhores O delegado, o tenente, está no momento? Negativo Não se encontra aqui no departamento de polícia Ah, tranquilo então Muito obrigado Quer que eu passe algum recado? Não, não, era só com eles mesmo Muito obrigado Não, positivo A gente pôs eles na Polícia Militar de São Paulo Não, muito obrigado Meu pai do céu Não tem como, né, rapaziada Eu não sei quem é Eu só posso falar com o maior de lá, né, mano Eu vou meter um pra esse cara aí Depois é ele, tá ligado? O cara que faz a mão leve pros outros Ah, mano, que raiva, cara Porra Eu meteu o louco ali, velho Falei, falei pra ele Ah, pra porretão Eu vou perguntar Eu vou perguntar o que ele Como que, como que viu o bagulho Que eu testei, mano Eu vi a uma torna tinha Vou mandar mensagem aqui no x-scord pra ele Vai, abaixa aí, mano Vai, tem que ver com ele isso aí, certinho Fala, abaixa aí Você não pode falar nada mesmo? Que merda, cara Que que ele falou? É, gás, eu tentei, mano Eu tentei fazer o negócio Mas não deu, mano Vocês viram que foi tudo certinho O problema é que não tinha policial na hora que eu fui fazer E tem ali, só que não é o delegado, o capitão, velho Tipo, tem que ser alguém de patente alta pra poder falar, né Que ele falou que tem um cara ali dentro, mano Então, mano Então eu já sei que tem uma coisa de errado Olha o cara me ligando, mano Vou ter que meter o caô Onde é que você tá, mano? Eu tô aqui Eu tô aqui na construção, irmão É seu busão que tá aqui parado? É, é o meu, é o meu Chega aqui no busão É, então, eu tô aqui Eu vou ir, eu vou ir Você tá aí dentro Não, eu tô do lado do busão aqui Eu indo pro lado Ah, tá, tá, tá Tão voltando pro busão então Calma aí, só um segundo Demorou, demorou Que pariu Nem que tô lá, velho Ah, mano, rapaziada Eu vou terminar aqui Eu quero que esse cara se dane Eu não fiz nada, tá ligado? Ele nem sabe que sou eu Mas aí é foda, mano O tenente não tava ali Mas eu já tô ligado Tem um policial Que tá passando a mão dos caras ali Então a gente já tem essa informação E eu vou achar esse cara, mano Eu vou achar Tipo, eu não Eu só tô, né Vou dar a pista pro policial, ó Alguém aí tá Tá de pilantragem Fica esperto, tá ligado? Então telefonemos aí, tá ligado? Fiz o telefonema E o cara meio que entregou, mano Então É o seguinte Então eu vou ficar com o vídeo por aqui E espero as próximos capítulos Que a gente vai continuar nessa Então demorou Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Fui Tchau